Fala galera mochileira, estamos aqui no Lagun, em Lagoa Santa, e eu vou mostrar para vocês a suíte que a gente pegou aqui nesse hotel, então sem demoras, vamos para o vídeo. Então galera, aqui ó, esse aqui é a suíte, começando com esse espelho bem na entrada, um espelho grande, para você ver, se ver de corpo inteiro, né? A gente tem a suíte completa, uma cama muito boa, espaçosa, tamanho Queen, ali atrás a cama com duas mesas de canto, e as tomadas, detalhe para essas luminárias, que são luminárias de leitura, e fazem toda a diferença quando você vai utilizar o quadro. Reparem ali atrás, ó, aqui tem uma iluminação atrás do painel, e esse quadro, eu nunca lembro o nome desse tipo de arte, mas uma arte que quando a luz fica nela, vocês vão ver, vai ficar muito bacana. Aqui, aqui à esquerda, bem em cima da cama, o ar-condicionado, e é importante ter ar-condicionado, né? E bem aqui, atrás de mim, vou virar primeiro e mostrar aqui, ó, essa parte aqui é um armário, que eu vou abrir para mostrar para vocês. Olha só, você encontra aqui dentro um cofre, então se você precisar passar alguns dias, se você quiser alguma coisa de valor, valor que você precisa deixar, documento, passaporte, etc., você pode deixar ali, e ficar tranquilo. Embaixo a gente já colocou nossas mochilas, já tem mais dois taveceiros e uma manta, e se você precisar, também tem alguns cabites, e mais um espaço extra, que você pode utilizar para colocar mala, né? Caso você venha passar alguns dias antes de seguir sua viagem. Bem ali, ao lado, tem a televisão, não sei se vocês observaram, ali está o controle da televisão, junto com o do ar-condicionado, bem do lado da cama. E essa mesa, dá para você fazer uma refeição ou trabalhar, se você vier e tiver essa necessidade. Aqui embaixo, bem na esquerda, o frigobar. Se tem o frigobar, vocês já sabem, tem aquela nossa dica, que é super importante, para vocês poderem economizar. Eu não mostrei, mas bem ali, ó, onde há a entrada, né? A esquerda, de quem está entrando, a nossa direita, que tem o banheiro. Um banheiro que eles fizeram, aproveitando bem o espaço. Aqui você tem um espelho, bem grande, né? Aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um exaustor. E é ele que puxa o ar e faz a troca do ar. Então, não tem uma janela aqui, ele é bem aproveitado o espaço. Aqui, a esquerda, você tem aquele espelho, né? Que as meninas usam para a maquiagem, né? E ele é um espelho bem, bem grande, né? Que dá um asso de profundidade interessante, olha só. Então, tem dele para vocês, meninas, arrumarem a maquiagem de vocês. E bem aqui também, tem um secador de cabelo. No vídeo do Ramada, que a gente teve aqui no começo do ano, além de, falou comigo, não pode falar isso, porque os rapazes também podem utilizar. Então, é para você que usa para poder secar o cabelo, né? Então, aqui, o espelho, secador de cabelo. Tem aquelas habilidades, olha só. Então, sempre, para os hóspedes, os hotéis deixam sabonete, shampoo e condicionador. Muito legal. Essa pia tem o comando, o monocomando de quente e frio, tá? Um vaso, normal, tem bucho higiênico. E o chuveiro é naquele esquema do monocomando quente e frio também. Então, olha só. Eles já deixam aqui as toalhas que a gente vai usar nesses dias. E aí, eles estão perguntando para mim, Júnior, mas, e aí? Esse quarto tem varanda? Foi o único ponto negativo aqui do hotel, nenhum quarto possui varanda. A gente tem essa vista aqui da lagoa principal de Lagoa Santa, né? Que é aquela lagoa onde a gente ficou. A gente estava no ramado bem ali, ó. O ramado é aqui. Estão vendo ali o hotel? E aquele outro ali embaixo é o e-suites também. A gente já teve aqui e mostramos o e-suites. Olha como é que é a natureza bacana, ó. Lindo. A vista aqui do fundo do hotel para a lagoa. Acho que provavelmente essa obra aí é um outro hotel ou pousada, mas está paralisada. Então, se você é o proprietário, prossiga e convide a gente para fazer o merchan. Agora, depois de mostrar o quadro, vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura do hotel a começar aqui por cima, no terraço. Quer dizer, a melhor parte ainda não é essa. Em termos de variedade, nos surpreendeu o café da manhã do Lagoon Prime Hotel. Principalmente por se tratar de um hotel que não tem nenhuma bandeira, como a Ramada ou como o Rio. Café muito bem servido, com muitas opções e logicamente tinha o nosso tradicional pão de queijo. Tudo com uma bela vista e uma decoração impecável. Realmente, a variedade de itens nos surpreendeu bastante durante todos os dias em que tivemos hospedados nesse hotel. Não só da parte de massas, bolos, pães e etc, como também na parte de frutas, que estava sensacional. E tudo muito fresco, muito bem servido e muito bem exposto no buffet do hotel. E acabei não resistindo, indo tomar aquele café expresso. Só que ao chegar lá, optei por um achocolatado alpino. Confesso para vocês que já quero uma máquina dessa na minha casa, para eu ter esse café gostoso e maravilhoso. Gente, um café muito gostoso, muito legal, que nos surpreendeu aqui no Lagoon Hotel. Só que nem só de café vive um hotel. A entrada do hotel tem uma recepção muito aconchegante, muito bonita e com uma equipe que nos recebeu muito bem. No segundo piso tem a estrutura de sauna, uma sauna a vapor muito boa e que eu posso garantir a vocês que tive uma excelente experiência dentro dela. Muito gostosa mesmo. Do outro lado, você tem essa parte como que um restaurante. E nela você tem uma linda vista da Lagoa Central de Lagoa Santa. Uma vista que é de tirar o fôlego. Com uma bela decoração e muito paisagismo, essa parte do hotel nos encantou. Primeiro, por ter uma boa piscina e segundo, porque para todo lado você tem a sensação de estar em um lugar cheio de verde, com muitas plantas por todos os lados. E obviamente, a gente não ficou só contemplando as plantas. A gente aproveitou para curtir um pouquinho a piscina. Embora nessa região só se pega a piscina gelada. Mas aqui no Lagoon, a gente teve uma experiência de pôr do sol. Se você quer ver um pouquinho desse pôr do sol, já corre lá no nosso Instagram. Arroba o Aissomichilando. Para poder ver essa imagem que a gente captou. O lado terraço do Lagoon. Hoje, nós resolvemos pedir aqui no hotel mesmo. A gente tinha dado uma olhada quando a gente chegou nas opções do cardápio. Vou até mostrar aqui para vocês. Gente, eles têm muitas opções. São várias opções. E é tudo preparado na hora. Então, a gente ficou super afim de experimentar. E aí, resolvemos pedir aqui no quarto mesmo esse hambúrguer. Olha isso, gente. Está super bem embaladinho, olha. E nós vamos degustar essa delícia. E aí, vamos lá. Se inscreve aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro que eu vou deixar aqui no vídeo aquela nossa indicação para você seguir os nossos conteúdos mochilando por aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!